Vamos lá, use seus poderes pra mim sair desse internato Eu não posso usar meus poderes, se eu usar meus poderes fora do meu mundo eu vou desaparecer Eu não tô nem aí, eu quero sair desse colégio Hum, coloratura, por que sua mãe resolveu colocar você num colégio interno? É porque minha mãe é muito rígida com a minha educação E você? Ah, eu tenho uns problemas com raiva Ela acha que eu não tenho, minha mãe acha que eu não tenho um bom comportamento por causa da minha raiva Ah, entendi Enfim, vamos continuar procurando ele Você vai ficar sem comida até resolver me ajudar Ah não, eu tô cheio de fome Faz tempo que eu não como Então, você vai me ajudar ou não? Tá bom, então Você quer do jeito difícil Você quer ficar com fome, né? Tá bom Oi, por acaso você viu a cocatrice? Ah, eu vi Ela tava indo pro porão com uma caixa Oh, oh Obrigada Hum? Oi, Tina, está com fome? Eu tenho um muffin aqui Hum, parece delicioso Pode ser seu Basta você fazer o que eu quero Tá bom, cocatrice Eu vou te ajudar a sair daqui Ai, finalmente Eu odeio esse internato Eu não nasci pra ficar aqui Lá vai Estou pronta pra sair daqui Cocatrice, não, por favor Você vai desintegrar ele Ah Ai, que bom que você veio Eu nunca ia te abandonar Eu sou sua protetora, lembra? Agora eu vou te ajudar a sair daí Me solta, sua maluca Não, eu tô com raiva de você O que houve com sua amiga? Ela tem problemas com raiva Vamos E aí E aí Obrigado.